Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33 E eu tô aqui já com... Tudo bom, meus amigos, com vocês? São bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu vim trazer uma palavra, porque... Ai, meu Deus, esses bichinhos não me deixam. Porque muitos de vocês me pedem... Dani, dê sempre uma palavra pra gente, de incentivo, de encorajamento. Porque aqui a gente troca as ideias, a gente troca as energias. Vou falar sobre a energia também hoje, né? Então, gente, Deus me deu no coração essa palavra de Jesus, no livro de Mateus. Onde ele fala que nós deveríamos buscar o reino de Deus. Eu não vim falar de religião, não, tá? Eu nunca falo sobre religião, eu tô falando sobre as coisas da vida. E sobre o que nós podemos fazer pra melhorar algumas coisas em nossas vidas. Então, gente, o que que acontece? Eu vim falar sobre a depressão. Depressão. Nós estamos em setembro, não é só mês das flores, né? É o setembro amarelo. Minha amiga querida Ana Paula Buzardi, ela tava falando, se geram um vídeo, né? E a importância de nós lutarmos contra a depressão. Acompanha minha amiga Ana Paula. O canal dela é muito fofo. Ela fala sobre decoração, sobre coisas bem legais. Assuntos que ela é uma menina do segundo coração de Deus. Beijo, Ana. Ana é uma fofa. Gosto muito da Ana. Entre outros amigos aqui também do YouTube, né? Então, gente, o que que acontece? Muitos de vocês me relatam que lutaram ou estão lutando contra a depressão. Ou tem alguém na família que passa por isso. Não é frescura como as pessoas dizem, não. Ai, mas que bobagem. A pessoa tá desocupada. Não é não que muitas pessoas que têm depressão estão trabalhando. Estão lutando. Ou tinha emprego e perdeu porque ficaram com depressão. A depressão é uma doença da alma. Ela é um estado de espírito que precisa ser tratado. Dani, eu procurei a igreja. Você procurou ajuda médica? Procure. Dani, eu procurei um médico. Mas você procurou uma ajuda espiritual? Procure. Porque, como eu falei assim, buscar é primeiro o reino e a sua justiça. Gente, o que simboliza a justiça? É uma balança, né? Então, a balança, ela é bem colocada porque ela dá o equilíbrio. Então, você... Tudo na sua vida, você tem que ter equilíbrio. Você procura ajuda médica e procura ajuda espiritual pra tratar a sua depressão. Pra que haja um equilíbrio. Pra as duas partes. A emocional e a espiritual seja tratada, né? A parte mental precisa ser tratada. Porque, às vezes, a depressão vem através de uma perda, uma traição de quem quer que seja. Tá, gente? Não é só do cônjuge, não. Às vezes, é de um amigo, de um parente, de um amigo de trabalho. Enfim, ela vem de vários lugares. A traição, né? E Jesus, ele é o maior exemplo disso. Tudo que você chegar pra ele falar, pra ele e pra Deus, ele passou. Senhor, eu perdi um filho. Ele perdeu o filho dele. Senhor, eu fui traído. Eles foram traídos. Você viu que Jesus sofreu uma traição, né? Eu passei por um momento de tristeza. Jesus ficou triste. Ai, um amigo me abandonou. Jesus se viu sozinho no Getsemane. Todo mundo foi embora. Ele ficou naquela situação. Sabe? Então, tudo que você passa, ele passou. Eu perdi um filho. Jesus já vai dizer que eu... Aí, Deus já falou, eu perdi meu filho. Na cruz do Calvário. Eu tive que entregar meu filho. Então, tudo que você estiver passando, ele vai saber. Senhor, eu preciso de um emprego. Jesus trabalhava, gente. Ele tinha a profissão de carpinteiro. Então, não tem uma coisa que você vai chegar pra Deus e vai dizer. Ele vai falar que não passou por isso. Porque tudo esse processo, ele passou. Meus filhos são desobedientes. Jesus vai falar assim. Eu tenho filhos desobedientes. Ah, desde o céu já teve a desobediência. E aqui na Terra não foi diferente? Eu tô falando pra vocês. Não é por causa de religião, não. Eu tô falando pro católico, pro espírito, pro evangélico. Pra quem não tem religião. O que são ateus. Que passam. Todos nós passamos por diversidades. Por problemas, gente. Então, gera uma depressão. Quantas pessoas estão passando por dificuldade aqui na Terra? Quantas pessoas tentaram se matar? Quantas pessoas se mataram? Quantas pessoas ainda vão se matar, infelizmente? Eu vou tentar suicídio. Pela tristeza, pela depressão. Às vezes... Ah, Dani, eu tô com depressão. Não tem motivo nenhum. Vá tratar a sua parte hormonal. Ou o que quer que seja que precisa ser tratada. Você precisa encontrar ajuda. Ajuda. Sabe? Porque a gente tem que tratar os dois lados. Para que a nossa vida tenha o tal do equilíbrio. Porque quando falta equilíbrio em tudo. A Terra tá do jeito que tá. Porque ela tá desequilibrada. Né? Aquecimento global. Muitas destruições pelo desequilíbrio ambiental. Então, tá assim, ó. A nossa vida também a gente fica assim. Altos e baixos. Dificilmente fica assim. Tô oscilando. É difícil, né? Então, eu tô falando pra você. Hoje que nós precisamos combater a depressão. Porque você tá passando num deserto. Eu tô passando num deserto. Jesus passou pelo deserto. E ele ficou lá por 40 dias. E ele venceu esse deserto. E você vai vencer esse deserto que você passa. E eu tenho os meus desertos. Eu também tenho meus dias de estar em estado depressivo. Por tristeza. Por coisas que acontecem na minha vida. Mas eu busco a Deus. E eu busco me ocupar. Terapia ocupacional, gente. É a melhor coisa pra gente que é dona de casa. Sabe? Pra você que perdeu o trabalho e não consegue mais trabalhar. Busque fazer alguma coisa. Você gosta de trabalhos manuais? Faça. É o crochê. É o bordado. É um artesanato, gente. Qualquer coisa que você gosta de mexer. Eu gosto de ler. Vai ler um livro. Assiste um filme. Ouça bastante música. Música. Quem canta seus males espanta. Isso é muito importante pra combater uma depressão. A música. Tantas letras boas. De positividade. Tem muita letra ruim. Muita. Mas tem muita letra boa também, gente. Pra gente poder ouvir. Vamos combater a depressão. A tristeza. Porque esse estado depressivo. Eu estou com depressão. Não. Eu estou passando por um estado depressivo. Porque até as palavras tem poder. Nas nossas vidas. Tem. Você está com depressão? Não. Eu estou em estado depressivo. Isso está passando. Eu já estou vencendo. Eu já venci. A gente tem que estar falando lá na frente. Eu já venci a minha depressão. Um parente. Ele venceu a depressão dele. Porque a gente luta muito contra essas coisas. Porque as palavras tem poder. Como nós sabemos. Então. Eu já venci. A minha depressão. A minha tristeza. Vamos combater isso com muita alegria. Plante. Você gosta de plantar? Vai plantar. Vai cuidar de animais. Dani, eu não tenho como ter um animal. Vai na casa de alguém que tem um animal. Passe a mão na cabeça de um gato. De um cachorro. Ai. De uma galinha. Do que quer que seja, gente. Mas é tão bom essa troca de energia. A troca de energia da natureza. As pedras. Eu amo pedras. A pedra tem muita energia. As plantas tem energia. A água tem muita energia. A Nicola Ted. Ela falava sobre isso. A energia do universo. Então. Deus é a energia. É o universo girando em torno de nós. Nós somos uma troca de energia. Eu estou aqui falando. A minha energia está para vocês. A de vocês. Passa para mim. Mesmo eu não estando vendo o rosto de ninguém aqui. Mas às vezes lá no Instagram. Eu converso com alguns de vocês. Vocês me relatam coisas. Que estão fazendo. Que estão criando. Ou que estão passando por determinada situação. Então nós temos que orar juntos, gente. Buscar. Como eu falei. Buscar primeiro o reino e a sua justiça. E todas as outras coisas. Vos serão acrescentado. Porque também. O que diz na palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se as coisas estão cooperando para o nosso bem. Vamos cooperar também. Vamos fazer a nossa parte. Porque Deus faz a parte dele. E nós temos que fazer a nossa parte aqui. Lutando contra a depressão. Lutando contra a crise de ansiedade. Eu sofro de crise de ansiedade. Desde que eu era criança. Quando eu perdi um amiguinho. Sabe? Me morreu atropelado. E eu comecei a ter crise de ansiedade. E isso. Eu luto com isso durante muitos e muitos anos. Sabe? Às vezes é necessário. A gente toma às vezes um calmante. Eu tomo muito fitoterápicos. Porque eles não são calmantes agressivos. Faz um chazinho. Tenta se acalmar. Tenta sair. Distrair a cabeça. Mas vamos vencer isso juntos. Juntos. Então é isso que eu queria passar para vocês. Meus amigos. Mas vamos agora. Falar sobre coisinhas boas também. Vamos ver o que eu estou aprontando aqui pela casa. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Beijinho. E vamos lá comigo. Gente. Realmente a natureza é imprevisível. Eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês em um vídeo. Sobre ter nascido uma mudinha de pé. E eu encontrei no meio das margaridas. Olha aqui. Eu fui levantar as outras margaridas. Olha. Tem um. Dois. Três. Acho que quatro. Eu vou tirar para ver. Mudinhas. Estou até com pena de tirar daqui. Mas eu vou... Lá vem o Olívio. Ai, gente. Ela está aqui. Olha. Em cima da minha cabeça. Não, neném. Sossega. Uma vez que eu vou filmar, ela vem. Ela faz a graça. Espera aí. Deixa a mamãe mostrar. Ela não vai deixar eu filmar. Espera aí, bebê. Deixa a mamãe mostrar os zipezinhos. Aqui, ó. Está cheio de bebezinho. Bebê igual você, ó. Aí eu vou tentar passar eles para cá. Aquele... Ah, eu encontrei outro também que eu plantei hoje. Vamos ver se eles aguentam, né? Porque eu tirei eles de onde eles estavam. Mas não tem condição de crescer aqui. Embolado desse jeito. A natureza é fogo. Eu coloquei em vários lugares aí a semente. E cheguei a jogar umas ao vento. As que... Vem ela. As que são jogadas ao vento, são as que mais brotam, né? As outras que eu plantei, não nasceu nenhuma. Agora, essas que ficaram por aí, ó. Estão nascendo nos piores lugares. Foi uma vez que eu plantei morango. Semente de morango, não nasceu em lugar nenhum. Caiu no meio dos cactos, nasceu assim. Agora, as que eu plantei mesmo, fiz sementeira, nenhuma brotou. Encontrei esse daqui, ó. Ali no canto onde eu vou fazer a hortinha. Estava ali, peguei. Esse eu tava meio envergado. Vamos ver se ele aguenta. Prontei ele aqui. Esse foi o primeiro que eu encontrei. Que acabou morrendo as duas folhinhas, né? Aí aqui, ó. É o que eu encontrei por último, antes desse. Tá bonito. Olha as folhas, como é que tá lindo. O IP amarelinho. Tudo começa assim, gente. Tão pequenininho que eu viro aquela árvore tão linda, né? É o IP que eu mais gosto. Levei umas mundas lá pro sítio. Depois, conforme essas forem crescendo, também vou levar, quem sabe um dia, né? Num belo inverno, a gente consegue ver a florada tão linda. E essa planta tão abençoada por Deus, que só floresce no inverno. Bem, gente, olha aqui. Com o tempo não tem jeito. Vai acontecendo isso aqui, ó. E a gente tem que restaurar. São pedras pintadas lá do jardim. E como eu falei pra vocês, repito, quem tem que dar o show é a primavera. Não eu, né? Então, a gente ajuda. A gente faz a nossa parte. Então, eu gosto mais do jardim. Jardim decorado. Jardim com flores, com as folhagens. Porque não é só flores. As folhagens também dão um espetáculo. Cróton, colhéus, entre outras, né? Que tem umas folhagens bem bonitas. Que a zinconium também acho que é muito bonito. A Comigo Ninguém Pode. Entre outras plantas que tem uma coloração bacana. E que também deixa o jardim bonito. Que às vezes a gente também quer investir muito em flores. Mas invista também nas folhas. Tem folhas que tem... Poxa, é um espetáculo. Parece ser uma flor de tão bonito. Então, aqui, eu vou ajeitar esses. Porque realmente já estão bem feinhos, descascadinhos, né? Então, tem jeito. Passa o tempo, a gente tem que estar sempre restaurando. Mas é uma coisa que a gente tem toda a vida. Que é pedra. Então, o negócio é só... Mas é só... Mas é só que a gente tem que estar более... Porque a gente tem que estarual a vida. Porque eu a gente tem que estar muito feinhos, né? Porque a gente tem que estar muito feinhos. Mas, tem que estar tão feliz com a gente. É uma coisa que a gente tem que estar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto